O ex-presidente da Renault-Nissan, Carlos Ghosn, saiu da prisão nesta quinta-feira. Ele estava detido em Tóquio desde 4 de abril e foi libertado depois de pagar uma fiança de 4 milhões e meio de dólares e sob condições estritas, incluindo restrições quanto a ver sua esposa. Câmeras vão monitorar seus movimentos em meio a temores de que ele possa tentar destruir evidências. O magnata enfrenta quatro acusações de má conduta financeira, que vão desde ocultar parte de seus rendimentos a acionistas ao desvio de 5 milhões de dólares em fundos da Nissan para seu uso pessoal. Uma teoria da conspiração é citada desde o início do caso por Ghosn, que denuncia uma distorção da realidade.